Informe-se diariamente sobre o mundo das criptomoedas no BitNotícias. BitNotícias.com.br, acessa aí. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Felipe do canal BitNada, seja bem-vindo aqui a BitCozinha. Hoje para finalizar a semana, sexta-feira, 14 do 8, agora são 8h38 da manhã, olha só, estamos um pouquinho atrasados com o vídeo de hoje, mas vai ficar bonito, por quê? Porque o Bitcoin está bonito, olha o mercado que bonitinho, Ethereum quase 430 dólares. Que loucura, como subiu o Ethereum. Bitcoin também subiu, a gente falou ontem, né? É trade, deu uma bela subidinha, vamos falar bastante sobre isso. Dominância do Bitcoin caindo, vamos falar sobre isso também. Hoje o assunto está bem bacana, está bem bacana. Autorregulação proposta pela Associação Brasileira de Criptomoedas. Eu e o Guilherme Renaud demos essa ideia para o Safiri Félix, que assumiu lá uma das gerências lá da associação. O ano passado, sei lá, já faz um ano, um ano e meio. Então as coisas começam a querer se encaminhar aqui no mercado brasileiro, vamos falar um pouquinho sobre isso, tá bom? Vamos lá, para a gente começar, dominância do Bitcoin caindo, hein? Então, abaixo dos 59%, nesse momento, 58.9%. Lembrando que essa dominância foi cerca de 8, 10% a mais, tá? Cerca de 2019 inteiro e agora também começo de 2020, né? Então, para a gente começar aqui, a gente tem aqui de todas as 6.454 moedas, a gente tem valor de mercado de quase 370 bilhões de dólares. O mercado está ficando um pouquinho mais robusto, né? O volume nas últimas 24 horas, né? Ou seja, o volume que a galera transacionou, comprou e vendeu nas corretoras nas últimas 24 horas, ultrapassa aqui os 118 bilhões de dólares e a dominância, como a gente falou, do Bitcoin cai mais um pouquinho, tá? Então a gente olhando aqui em USD, olha que loucura, Bitcoin sobe 2.2%, tá? Nesse momento, com a capitalização de mercado de 216 bilhões de dólares. Ontem, estava, se eu não me engano, 210 ou coisa parecida. Preço do Bitcoin, nesse momento, 11.743. Muita coisa subindo em dólar, mas vamos ver o que está subindo em relação ao Bitcoin, ou seja, o que sobe mais do que o Bitcoin. Então a gente pareia aqui com o Bitcoin, tá? Então nesse momento a gente tem Ethereum, nas últimas 24 horas, subindo 6.5% acima do Bitcoin, tá? XRP subindo 3%. Chainlink deu uma segurada. Pô, esses dias subiu 20 e tantos por cento. A gente mostrou ontem, né? Subiu 26, 25% e tal. Sei lá, muita coisa. Nesse momento, uma pequena queda. Vamos ver o que acontece. Bitcoin Cash, Bitcoin SV também subindo acima do Bitcoin. Litecoin na oitava posição subindo 2%. Cardano deu uma quedinha aqui, subiu bastante também esses últimos dias, né? BNB subindo 4.6%. Olha que loucura. E aí a gente tem aqui a Tronix na 15ª posição subindo 17%. Existem algumas altas aqui. Ó, Cosmos também subindo 12%. Neo subindo 7% também aqui, um pouquinho abaixo do top 20%, né? A gente não costuma olhar abaixo do top 20%. Mas tem algumas coisas subindo bastante. Por exemplo, Algorand. Sei lá como é que fala. Algorand. Sei lá, eu tô tendo aulas de inglês, só pra vocês entenderem. Pequenas aulas de inglês, né? Então subindo aqui 29%, né? Fazendo parte aí do protocolo DeFi também. Olha só, Aave caindo um pouquinho e tal. Compound também caindo um pouquinho. Ou seja, tokens que subiram muito. E, sei lá, há meses atrás você não sabia o que eles eram, o que eles faziam, da onde eles vinham, o que eles comiam. E hoje eles estão aqui no top 30%, top 40%, top 50%. O Aave também, que esses dias a gente mostrou que subiu muito, subiu 38% hoje. E tava na quinquagésima posição. Hoje tá na quadragésima, tá? Subindo mais 36%. Ou Kyber Night Work também, fazendo parte do DeFi também, subindo 15%. Estamos com algumas criptomoedas, algumas altcoins subindo, subindo bastante. E aí ontem eu fui procurado pela turma lá, pelos brabo lá do Cripto Fácil. O Gino me perguntou o seguinte. Felipe, e aí? O que que tá rolando? Já é uma, 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 uma altcision? O que que tá rolando? Tá? Vai subir, não vai subir e tal. E eu dei um pouquinho do meu pitaco, tá? A minha opinião sobre o que pode estar acontecendo, tá? Então, eu vou deixar aqui pra você dar uma lida e tal. Mas, basicamente, o que a gente fala são dois fatores. Primeiro, é muito cedo pra gente falar que começamos uma altcision, porque a gente tá há um mês e meio ou dois que seja subindo, tá? Então, a gente precisa ter um pouco mais de corpo pra gente falar. Pode ser que já estejamos? Pode ser, pode ser que a gente esteja aí no início? Pode ser. Isso tá me lembrando um pouco na questão das altcoins ali meio de 2017, meio pro fim de 2017, onde elas subiam muito, tá? O Bitcoin, ele tá subindo, como a gente comentou ontem, ele tá subindo, mas ele tá subindo gradativo. E isso me agrada, tá? Quando ele vai subindo gradativo, eu sinto que tem um pouco mais de robustez na parada, tá? Então, me agrada mais do que, por exemplo, como acontecia em 2017, onde o negócio subia mil dólares por mês e, porra, que loucura é essa, né? E todo mundo comprando e tu ia na padaria, os velhos falando de Bitcoin. Uma loucura, né? Então, eu prefiro agora que a coisa vai aos pouquinhos, aí cai um pouco, aí sobe um pouco, aí 12 mil, né? A gente sabe, lembra? A gente saiu no começo do ano de 7 mil, foi pra 8, foi pra 9, tudo bem, caiu. Foi pra 10, pra 11, pra 12, então agora... Eu acho mais robusto essa parada do que simplesmente pegar o Bitcoin e sair explodindo como foi em 2017. O que não quer dizer que não vai acontecer, não é isso que eu tô falando. Mas me agrada mais a forma que tá acontecendo hoje, tá? E com isso, a gente vê as altcoins se desprendendo um pouquinho do Bitcoin, coisa que acontecia pré-2018, né? Então, em 2017 acontecia isso bastante. Bitcoin, ele ficava de lado, subia, descia. E algumas altcoins, as principais altcoins, subiam bastante. Então, isso é interessante. Então, assim, ainda é cedo pra gente falar que a gente tá no Malticism, é cedo, tá? É cedo, porque quem controla o mercado, pô, tem 60% dessa fatia praticamente é o Bitcoin. Então, se amanhã ele torar pra baixo, vai tudo torar pra baixo, não vejo o mercado onde o Bitcoin fica caindo um ano e as altcoins só subindo. Não vejo o mercado dessa forma, ou sei lá, como aconteceu agora, esse tempo todo aí, de 2018 pra cá, que as altcoins só caíram. Eu não vejo o contrário disso, só Bitcoin cair e altcoins subindo, não vejo, tá? Que não quer dizer que não possa acontecer, mas hoje eu não vejo. E eu acho que se a gente tiver numa bullrun, a gente tá no início, uma altcision, né? A gente tá no início, né? O que é altcision? Uma temporada de altcoins. A gente pode tá no início, mas ainda é muito cedo pra falar. Vamos aguardar mais um pouquinho, tá? A gente só vai saber isso com o tempo, sabendo se elas estão caindo bastante. Não tô com site nenhum aqui, mas a gente poderia ver, porque assim, como é que a gente fala se a gente tá numa altcision ou não está numa altcision? Cara, as altcoins, que caíram 90%, 80%, 85%, 90%, 95% nos últimos dois anos, elas têm que estar, elas têm que recuperar boa parte, né? Não adianta ela cair 90% e subir 20%, ou subir 30%, ou subir 100%, que representa muito pouco, né? O negócio vale 10%, ela cai pra 1%, ela dobra de preço, ela ainda vale 2%, é muito abaixo do topo histórico. Então, mesmo com essa altcision muito louca, existem algumas exceções, por exemplo, a Chainlink tá no seu topo histórico, a BNB tá muito próxima do seu topo histórico, a Tezos tá muito próxima aqui do seu topo histórico, ou seja, obviamente tem algumas moedas no topo histórico ou muito próximo. Mas a grande maioria, você pega a XRP, que hoje, vamos botar aqui em dólar, cadê aqui? XRP, que hoje em dólar tá valendo 29 centavos, já custou 3 dólares. Então, assim, tá muito longe, por mais que tá subindo bem nas últimas semanas, tá muito longe do que já aconteceu pra gente afirmar que é um alt-seed. Então, vamos com calma. O que a gente tá confundindo um pouco, que a maioria das pessoas tá confundindo, são, é, são não, é o hype do DeFi, né? Então, as Decentralized Finance, né? Então, as finanças descentralizadas, por exemplo, a gente mostrou aqui alguns, vamos ver o que a gente mostrou aqui, Algorand, que tava aqui, sei lá, tá por aí, AVE, tá? Então, essas moedas, Compound, então, existem algumas moedas que estão subindo muito, muito, na casa dos mil por cento, tá? Então, o pessoal tá confundindo Alt-Season com o hype do DeFi. Então, as pessoas estão hypando DeFi, então, o negócio, meu Deus, tá todo mundo ficando rico. Me lembra um pouco, não estou comparando, tá? Mas me lembra um pouco a febre da ICO. Compra a ICO que vai subindo, não sei o que, não sei o que, o DeFi tá a mesma coisa, tá? Então, temos que tomar cuidado, né? E entender a diferença. Uma coisa é uma Alt-Season, que na minha opinião, é cedo pra afirmar se está acontecendo ou não, tá? Existem alguns indícios, algumas altcoins já consolidadas subindo bastante, dominância do Bitcoin subindo, caindo com o Bitcoin subindo, então isso é importante. Mas eu vejo que existe um hype de altcoins, um hype do DeFi, e a gente não pode confundir uma coisa com a outra. Não sei se eu fui claro, espero que sim. Vou deixar o link aqui do meus pitacos aqui, ó. Hype com finanças descentralizadas e tal. Vou deixar aqui pra você dar uma olhada, tá? Então, olha só. Nesse momento, o Bitcoin 63 mil, olha ali embaixo, ali o último preço da Bitcoin Trade. 63 mil, 689,99 centavos. Quase 64 mil doleta, com a doleta muito cara. 5,37, deu uma quedinha, a gente comentou esses dias, né? A equipe econômica deu um pinote, né? Saiu dois caras importantes, principalmente o cara lá que tava, o secretário da desestatização ou qualquer coisa do tipo. Ou seja, o cara que queria desestatizar alguma coisa, não conseguiu, pediu pra sair. Governo é foda, é uma máquina muito forte, né? Você chegar, você pedir pra um político pra ele cortar na carne é muito difícil, eles não querem. É uma tetinha muito gostosa, é uma mamata muito gostosa, eles não querem. Tá bom? Vamos falar um pouquinho sobre o gráfico do Bitcoin, que agora a parada tá sinistra, hein? Tá sinistra, hein? Olha só, o que a gente comentou aqui, que era trade, né? Então, beleza, você ouviu essa dica, não ouviu essa dica? E a gente já deu uma subida. Quando a gente bateu aqui, ó, fundo duplo, pinbar. Ontem perguntaram, Felipe, pinbar é de alta ou de baixa? Depende. Se for numa tendência de alta é uma coisa, se for numa tendência de baixa é outra. Se for um pinbar ao contrário, por exemplo, aqui, ó, vamos achar um pinbar de queda. Vamos tentar achar um pinbar de queda aqui. Se é que nós vamos achar, nem preparei, mas vamos tentar achar. Ó, isso aqui é um pinbar de queda. Olha só, isso aqui é um pinbar de queda. Olha o que aconteceu, ele caiu no mesmo dia? Não, mas olha com o tempo que aconteceu, ó. Piu. Tá? Então, tem o pinbar de alta, que é o que a gente mostrou esses dias, e tem o pinbar de queda. Isso aqui, ó, pode, a gente poderia falar sobre pinbar de queda também, tá? Então, é uma, não se atentem se ele é de alta ou se ele é de queda. A gente tem que se atentar sobre a perspectiva do mercado. O que o mercado interpretou? Ih, caramba. O que o mercado interpretou sobre isso, tá? E a minha interpretação sobre o mercado é que esse pinbar aqui foi trade, tá? Não é à toa que ontem ele deu entrada, não sei o quê, não sei o quê. A gente falou marca máxima, stopzinho um pouquinho aqui mais embaixo, e deixa o trade correr. E nesse momento, subiu bem aqui, fez um outro pinbar, né? Na verdade, isso aqui a gente não poderia considerar pinbar, mas seria mais a psicologia por trás. Mas o pinbar, ele teria que ter uma reversão aqui. Mas enfim, outro papo, né? Se você aprender, decifrando o trade. Então, www.decifrando.trade vai aprender sobre pinbar e sobre tendência e sobre tudo mais, né? Mas aqui, ó, mostra um candle bonito pra gente, né? Então, o que ele mostra aqui? O que ele mostrou nesses últimos três candles? Essas últimas três velas, já expliquei isso, mas vou explicar novamente. Mercado começa a botar o ativo pra baixo, certo? E existe uma rejeição. Então, você vê aqui no gráfico diário que o preço aqui no dia 11 de agosto, ele veio até 11 mil e a turma falou assim, Não, 11 mil não. Pera aí, vocês estão querendo botar pra baixo demais. Vamos subir. E o negócio sobe até 11,300. Tá? Então, de 11 mil subiu, ou seja, houve uma rejeição na zona dos 11 mil dólares. No dia seguinte, que foi anteontem, dia 2 de agosto, que foi quando eu falei, deu trade, tá? Tá registrado. Só vê o vídeo de ontem, de anteontem. Principalmente o vídeo de anteontem, né? Foi a mesma coisa, olha só. Bitcoin abriu aqui, papapá. Em algum momento, a turma jogou pra baixo, queria jogar nos 11 mil novamente. E a turma da compra falou, não, 11 mil não, vamos pra cima. E aí, você forma esse candle bonito, tá? Que a gente tá chamando de pinbar. A gente chama de pinbar. Por quê? Porque você tem uma sombra muito grande, ou seja, uma rejeição e um corpo forte, tá? Não precisa ser tão forte assim. O ideal seria se não tivesse essa sombrinha, né? Acima. Mas tem essa sombrinha, não tem problema. O candle de ontem também é muito bonito. Por quê? Porque em algum momento, a turma jogou pra baixo. E a turma da compra falou, chega de botar pra baixo, vamos pra cima. E o negócio subiu. Então, ele teve abertura aqui em 11 mil e 500. Em algum momento, ele foi a 11 mil e 200. Ou seja, ele perdeu 300 dólares. Foi uma volatilidade grande. E aí, a turma falou assim, não, vamos torar isso aqui pra cima. E ele fecha o dia em 11,800, 11,799, né? Então, a gente tem que entender a psicologia por trás da parada, né? Então, ele não é só, ele abriu 11,500, fechou 11,800. Ótimo. Não é só isso. Em algum momento, jogaram o preço pra baixo e houve uma rejeição. Essas rejeições são mais importantes, às vezes, do que a própria subida ou a própria queda, tá? Então, a gente entende como é o comportamento do mercado. Como é que o mercado tá avaliando uma queda até 11,200. Como é que o mercado tá avaliando uma queda até 11 mil. Como é que o mercado avaliou uma queda até 10,500. Como é que o mercado avaliou uma queda até aqui, ó, os 3,800. Como é que ele avalia essa queda? Então, é isso que a gente precisa tentar tirar do mercado. E não somente ficar, como muita gente faz, decorando. Ah, isso aqui é um Doji? Isso aqui é uma estrela, eu não sei o que, uma Morning Star? Isso aqui é um martelo, não sei o que. Em vez de ficar decorando o nome, em vez de ficar decorando... Ah, quando acontece isso, é... Não, vamos entender a psicologia por trás do mercado, tá? E esses dois candles aqui, esses últimos três, né? Então, no dia 11, 12, 13, pra mim eles estão bonitos. Pra mim eles estão bonitos. Pode ter outra interpretação, pode ter outro trader que olha e fala assim, Felipe, não tá legal, tá? A minha interpretação hoje aqui no Price Action é que a parada tá bonita, tá? Estou comprado no Bitcoin, como vocês já sabem, tá? Então, já falei pra vocês, stopzinho aqui um pouquinho abaixo, deixa o trade andar, é o que eu tô fazendo. Obviamente, não é uma recomendação. Eu sei o que eu tô fazendo, então, se por acaso ele cair, eu perder o meu stop, eu fui estopado, não perdi mais, tá? Então, se você for entrar nessa operação, bota um stopzinho um pouquinho abaixo da média de 21 aqui. Vamos botar a média aqui, ó. Tá? Então, ó, nesse momento a média de 21 subiu bastante, também tá em 11,200, tá? Eu colocaria meu stop aqui um pouquinho abaixo, ó. Deixa eu tirar isso aqui. Eu colocaria um pouquinho abaixo desse suporte aqui, ó, essa linha horizontal vermelha aqui de 11,063, eu colocaria um pouquinho abaixo, tá? Um pouquinho abaixo aqui, sei lá, na casa dos 10,980, 10,990, por aqui, porque sempre tem, sempre ele dá uma furada e sobe, né? Você fala, caramba, ele só veio pra pegar meu stop. Então, a gente tem que ser um pouquinho mais espertinho, deixar um pouquinho abaixo, pra ele não pegar o nosso stop, ele pegar o stop dos outros, não o nosso, tá certo? Mais ou menos por aí. Médias de 21, 50 e 200 bonitas, vamos ver o semanal como é que tá? Semanal bonito, hein? Tá bonito, turma. Tô falando pra vocês que tá bonito. Olha aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, tudo bem? Essa semana não acabou, pode acontecer muita coisa, o Bitcoin pode ir a, sei lá, 50 dólares, ou pode ir a 10 milhões, a gente não sabe. Mas por enquanto, tá bonito, mesmo com essa rejeição de topo duplo aqui, por enquanto tá bonito, tá bom? Então, vamos ver como é que vai ser, se é que vai ter, óbvio, uma nova tentativa nos 12 mil dólares, ok? Eu tô ansioso pra saber se a gente vai testar novamente, e se a gente for testar, como vai ser esse teste, tá? Médias de 21, 50 e 200, lembrando que a minha de 21 é exponencial, tá? É uma EMA, tá? E as duas aqui são simples, né? SMA. Lembrando que elas estão pra cima, então média de 200 tá bem pra cima, nesse momento na casa de 6 e 400, o preço do Bitcoin acima das médias, tanto no diário quanto no semanal, pra mim a parada tá bonito, pra mim é trade, pra mim eu tô nisso aqui, desde aqui de baixo, tá? Já tava antes, né? Aí teve o Corona Crash, já tô nisso aqui, na minha opinião, tá bonito, tá? A discordância, tudo bem, e se eu tiver errado, tá tudo bem também, trade não é pastel, né? Que você frita lá, deixa um minutinho e sai quentinho, não é assim que funciona, existem muitas variáveis, e nesse momento é o que eu tô acreditando, e obviamente eu sei o que eu faço, então se por acaso o negócio cai, eu tenho um stopzinho pra me proteger, e tá tudo bem, a gente espera a próxima, e é assim que funciona o trade, né? Só toma stop quem faz trade, quem não faz trade, aí não toma, aí fica tranquilo também na vida. Olha só, a gente comentou ontem, foi ontem? Sei lá, esses dias a gente comentou sobre a MicroStrategy, que é uma empresa de inteligência, quer ver aqui, ó, Business Intelligence, ali está na Nasdaq, que eles compraram 250 milhões de dólares, tá? Equivalente aqui a 21.454. Eu falei que poderia ser 10.400 dólares, o Tiago Lima fez a conta, eu falei, faça uma conta aí, divide aí 250 milhões por 21.454, eles pagaram 11.500, 11.400 dólares, tá? Em cada Bitcoin, então agora estão tendo um lucrinho, pelo menos por enquanto, né? Estão tendo um lucrinho aqui, que está em 11.770, quase 11.800, tá? O lance é o seguinte, essa MicroStrategy, ela é, eita, ela é, existem algumas empresas que são donas dela, né? Então algumas empresas têm um percentual sobre essa empresa. E duas delas são BlackRock e Vanguard, só para vocês terem noção, a BlackRock, ela tem mais de 1.3, sei lá quantos, cara, é muita coisa, trilhões de dólares, tá? É a maior gestora de fundos do mundo, não é a mais rentável, mas é a maior do mundo, são trilhões que eles têm na mão. Então é um negócio muito sinistro. E eles têm, diz aqui na matéria, 30 e poucos por cento da empresa, deixa eu achar aqui, 15, não é 30, não, 15%, a BlackRock tem 15% da Micro, como é que chama aqui? MicroStrategy, que comprou os bitcoins. Então, por tabela, por tabela, a BlackRock adquiriu bitcoins também. Obviamente, são, esse tipo de empresa, né? Eles têm, você pode ser dono de uma empresa e a administração ser independente. Então, obviamente, eu não sei como é que funciona aqui no caso deles, mas a BlackRock provavelmente não pitou nessa, e nem a Vanguard, tá? Eles não pitaram nessa ordem de comprar ou não comprar bitcoins, tá? Eles simplesmente compraram por tabela, porque é como, imagina uma ação na bolsa, né? Não é porque você tem a ação da Magalu que você opina sobre a administração. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então, na matéria aqui diz que por tabela, fundos como BlackRock e Vanguard adquiriram aqui bitcoins dessa compra aqui, dos 21 mil bitcoins, né? E essa, e essa, e a matéria aqui diz, né? O pessoal do investimento institucional começa a abrir um pouco os olhos, né? JP Morgan, há um tempo atrás, falava mal, e depois começou a falar, não, isso aqui é interessante. O JP Morgan, a gente, eu não sei se cheguei a comentar isso no canal, acho que o canal é depois disso, né? Mas o JP Morgan, uma época ele proibia os seus funcionários de ter bitcoins, negociar bitcoins. Olha que loucura. Tá? Isso aí é pré-2017, pré-2016. Ele proibia que funcionários do banco, associados e tal, tivessem bitcoins. Olha que loucura. Proibição do que você pode fazer na sua vida, né? Que loucura. E aí, e aí a filha dele, né? A filha do Morgan lá, disse que tinha bitcoins, ou seja, rolou uma briga interna familiar lá e tal. E aí depois ele, hoje ele tá mais amigável. Inclusive aceitou empresas como a Coinbase, a Binance, a Gemini e etc. Tá? Por falar de banco não gostar, olha que loucura que aconteceu ontem comigo. Tá? Ontem comigo. Que loucura esse negócio de banco não gostar de bitcoin. Ontem fui fazer uma vendinha de bitcoin pra uma, pra uma, pra um P2P e fui lá, me mandou, mandei o bitcoin, mandei um pedacinho de bitcoin, ele me mandou um pedacinho do dinheiro, não deu duas horas, o banco liga, que a conta foi, não sei o que lá, pelo sistema antifraude do banco. Ou seja, você não pode nem comprar bitcoin de P2P, cara. Que o banco trava. O Banco Bradesco ligou e travou a conta. E agora hoje vai ter que ir lá pra poder liberar o acesso à internet bem, que até o acesso à internet bem, que eles travaram. E aí fala no telefone, fala, bicho, mas é isso mesmo, eu vendi isso aqui, recebi isso aqui, tá certo. Não precisa estornar a minha TED. Devolve o dinheiro. Cara, é uma loucura. É uma loucura. Tá bom? É isso aí. Vamos falar agora dessa aqui. O Banco Maré pretende desenvolver nova Bolsa de Valores brasileira. Só pra gente entender como os bancos fazem flags em contas que mexem com bitcoin e criptomoeda. O sistema de fraude do banco apitou. Você não pode nem comprar, nem vender uma criptomoeda, que o banco vai lá e te estupra. É um negócio muito louco. Banco Maré. Eu entrevistei esse cara do Banco Maré em 2018, se eu não me engano. E foi uma das palestras mais legais que eu já assisti até hoje. O cara é muito engraçado. Dá pra ver que um cara é muito humilde e muito engraçado. E sabe muito do que tá falando. Vamos entender. O que é o Banco Maré? O banco, os bancos, não querem chegar em comunidades. Não interessa. Por exemplo, lá no Acre, não interessa fazer agência do Bradesco, do Itaú, lá no Acre. Interessa aqui em Santos, interessa, sei lá, em São Paulo, lá fazer milhares. Aqui tu pega a Avenida Anacosta, tem cinco agências do Itaú. Mas tu vai em Pirapora do Norte, não tem nenhuma. Por quê? Porque não interessa. Então não interessa. Então a gente fala muito sobre os desbancarizados, são milhões de pessoas, quase bilhões, se eu não me engano, de pessoas. É que às vezes eu falo os números, nem tenho certeza e tal. Ou tenho certeza, mas também já saiu da mente. Mas eu sei que são milhões e milhões e milhões e milhões de pessoas no mundo que são desbancarizados, que o banco não chega, não tem interesse. O que o Banco Maré fez e eu entrevistei esse cara em 2018? Ele simplesmente chega com serviços bancários para a comunidade. Então dentro da favela, dentro da comunidade, ele chega com serviços bancários. E agora eles estão tentando fazer uma proposta de bolsa, uma nova bolsa, sei lá, alguma coisa, para você, para eles fazerem projetos, para você conseguir comprar e negociar empresas de projetos sociais e startups de impacto ambiental. Financiamento de projetos sociais e startups de impacto ambiental. Então, muito legal, muito legal mesmo. Tomara que dê certo. geralmente a gente fez os projetos acabando por falta de incentivo, por, sei lá, pelos administradores, sei lá, os organizadores não conseguirem botar o plano em prática, mas é legal ver que a parada está indo. Acho muito legal e, como eu repito, foi uma das palestras mais legais que eu ouvi em bagulho de blockchain desde que eu comecei. Então, foi bem legal assim. Se eu não me engano, foi na Blockchain Academy. Não, não é Blockchain Academy. Como é que é? Sei lá, como é que chamava a conferência lá? Blockchain, não sei o que lá, Brasil. Sei lá, sei lá, foda-se também. Olha só, a Bcrypto irá lançar hoje proposta de autorregulação de criptomoedas durante live. Então, isso foi ontem, hoje é dia 14. Então, pelo jeito, já lançou. E o que acontece? Quando o Safire Félix, ele assumiu uma das gerências lá da Bcrypto, ele me ligou e falou, Felipe, o que você acha que dá pra fazer? Porque foi uma época que eu tava criticando muito e continuo, né? Criticando era AB Cripto e ABC Cripto, ABCW Cripto, ABCD, FGH Cripto, tanto faz. E eu criticava muito. Por quê? Porque, porra, a gente tem o governo aí falando que vai taxar, vai regular, vai fazer o diabo e os caras quietos. E ele falou, Felipe, o que dá pra fazer? Então, juntamos eu, o Criptomaníacos, o Guilherme Renaud, Rodrigo Dadesco, fizemos o grupo e começamos a debater coisas que poderiam ser feitas. Desculpa. Uma das sugestões seria a autorregulação, tá? Eu não faço ideia qual que é a autorregulação, quais são os tópicos que eles vão, que eles vão, é, pleitear aqui ou que eles vão chegar e vão apresentar pro governo. Eu não faço ideia quais são os tópicos. Mas o que acontece? Se a gente deixar a raposa tomar conta no galinheiro, a gente já sabe o que acontece, né? A gente já sabe o que acontece. Então, se a gente deixar o governo tomar conta da lei sobre criptomoedas no Brasil, a gente mata o empreendedorismo sobre cripto no Brasil. Certo? A gente vai matar todo tipo de inovação que a gente tem sobre criptomoedas no Brasil, porque os caras não estão interessados em ter um ambiente bacana pra alguém começar uma empresa. eles estão interessados em arrecadar impostos. Sempre com as bandeiras de não, é antifraude, antilavagem de dinheiro, anti não sei o que, né? Tim Mays já falou isso, já mostrei isso aqui no canal, né? Em 1980, ele já falava. 1980, né? Ou 90? Sei lá. Ele já dizia, eu já mostrei isso aqui, o Manifesto Cripto Anarquista. Eles vão falar que eles precisam proibir não sei o que por conta de lavagem de dinheiro, de fraude, não sei o que, etc. Então, assim, acho, acho, que bom, vou dar os parabéns aqui pra turma, que bom que eles ouviram o que a gente falou, porque se a gente deixa o governo simplesmente ir lá e regular, vai dar titica como sempre deu. Sempre deu, eles vão matar a inovação, vão pensar somente no imposto. A gente nem se recuperou da queda de 2014, a gente nem se recuperou, ou seja, eles estão botando imposto até em livro, não vão botar imposto em criptomoeda, é claro que vão. Então, a proposta é um ambiente autorregulatório, uma autorregulação onde as próprias empresas vão se moldando e os usuários também vão se moldando, tá? Então, eu cheguei a abrir aqui, a Bcrypto, não falo os tópicos aqui, talvez seja nesse PDF aqui, depois eu olho. Mas ele dizia o seguinte, o código de conduta de autorregulação é um conjunto de regras que ajudará na organização e padronização das práticas de conduta e de preservação a lavagem de dinheiro entre as empresas do mercado. Então, as próprias empresas vão tentar identificar um fraudador, alguma coisa, vão tentar resolver isso e não deixar a mão do Estado fazer. Como vai ser feita isso? Eu não faço ideia. As empresas associadas aqui da Bcrypto são Bitpreço, Foxbit, Mercado Bitcoin, Ripple e Novadax, tá? Então, são empresas aí que estão apresentando projetos, pelo menos um projeto para chegar lá na câmera e falar assim, ó, seguinte, em vez de sair regulando tudo, vamos tentar aqui, vamos começar, vamos botar o pezinho na água, na autorregulação e vamos ver como é que o mercado se comporta. Porque, eu repito, se a gente deixar o governo taxar, vai matar a inovação no Brasil, como já deu uma bela matada ali no ano passado com a instrução normativa 1888, né? Então, por exemplo, fica obrigatório, primeiro que a gente tem aquele limite de isenção de até 35 mil negociado. E quando você fala 35 mil negociado por mês, comprado por mês, vendido no mês e tal, você fala assim, pô, é uma grana tranquila, né? Só que, por exemplo, para quem faz trade ou arbitragem, matou no Brasil, tá? Por exemplo, a gente tinha bot de arbitragem, ele já estava praticamente completo quando vem a instrução normativa, e aí a instrução normativa, toda transação que a gente fizer entre uma corretora e outra, vai ser reportada. E assim, você faz muitas, quem mexe com arbitragem, faz muitas compras e vendas durante a semana ou durante o mês. Então, isso aqui matou, simplesmente matou, o projeto estava pronto, o código pronto, feitinho, pensado, bonitinho, foi para a lata do lixo. Entendeu? Então, sempre quando o governo mete a mão, ele vai matar a inovação de alguma forma, ele quer sobretaxar, ele quer tudo. Então, acho que está no caminho, não estou aqui defendendo a associação, não é isso que eu estou fazendo, mas vejo uma luzinha no fim do túnel, porque se a gente deixar o governo taxar, a gente sabe o que é, tá? Então, parabéns aí para a turma, não conheço qual, olha, 64 mil Bitcoin ali embaixo agora, não conheço exatamente quais são os pontos, se vai ser benéfico, se não vai, mas só da gente tentar tirar a mão do Estado um pouquinho do nosso negócio, do meu negócio, do seu negócio, do meu dinheiro, do seu dinheiro, acho que a gente já tem uma, já dá um alívio, obviamente, não esperem que o mercado, que o mercado, que governantes, que legisladores, aceitem isso numa boa, é briga, só que eu acho que estamos no caminho aí, para uma briga um pouquinho melhor, tá bom? Mais ou menos por aí, vamos encerrar aqui, se você gostou desse vídeo, curte, comenta, compartilha com os amigos, são 9 horas da manhã já, coisa no sininho, vamos para cima, se você gostou, se considere aí, se inscrever no canal, se você não gostou, não tem problema, pode dar o dislike, está tudo jóia, a gente se vê na segunda-feira, mesmo horário, mesmo bate canal, seguinte, nós vamos fazer outra live, sobre segurança, na semana que vem, possivelmente na quarta-feira, eu aviso vocês segunda-feira, tá bom? Então fique esperto, outra live sobre segurança, porque essa aqui, a gente falou durante uma hora e meia, e tem mais coisa para falar, tem mais perguntas, então a gente viu algumas perguntas, então a gente vai abordar outros assuntos também, possivelmente na quarta-feira que vem, eu falo para vocês na segunda, terça-feira, então vai acompanhando aí, é isso aí, é nóis, até amanhã, obrigado, tchau, tchau.